E aí, tô com um café? Ó, por isso eu gosto de trabalhar aqui, cara. Até o café, ó. Olha esse espresso aqui, não é qualquer espresso não. Preparando a gravação aqui pra hoje, daqui a pouco? É o café de qualidade. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu novo cenário. Eu sei que eu fiquei um tempo sumido aí de fazer vídeo, mas foi por uma boa causa, ó. Dá uma olhada aqui, a gente preparou um lugar novo pra fazer muito mais conteúdo, com muito mais qualidade, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, particularmente. Tenho recebido muito contato do pessoal pelo LinkedIn, pelo Instagram, falando que vai montar um negócio, qual máquina é melhor, que viu tal vídeo. E isso, pra mim, era a minha intenção, realmente, poder contribuir de alguma forma aí pro mercado de máquinas. Tá tudo bem que eu tenho feito muito vídeo só pra máquina de vácuo, que é o que tem mais aí audiência, o pessoal tem mais dúvidas, que são os pequenos empreendedores. Mas a gente vai agora, com esse cenário novo, fazer muito mais coisa. Receita, eu vou chamar pessoas pra fazer vídeos aqui comigo. E agora a gente vai entrar numa nova etapa. Bom, e hoje eu vou apresentar pra vocês algo assim, nossa, que eu tava muito ansioso. Faz, ó, vou confessar. Quanto tempo? Uns dois anos. Que a gente vem trabalhando aqui nesse projeto. Foi através de uma viagem que eu fiz, que eu vi uma embalagem completamente diferenciada. Tava embalado tipo um chorizo, um ribeye, bem memorizado, assim, de vaguinho lá em Nova York. Porque eu olhei aquela embalagem, assim, e falei, nossa, a carne tá vermelhinha, não perdeu a coloração. E quando eu peguei a embalagem, eu vi que tinha um plástico ali. Mas como eu não conhecia aquele conceito, foi algo que me encantou. E olha que eu já trabalho há bastante tempo com máquinas, e foi algo diferente. E a partir daí, fui pesquisar e entendi mais sobre o Skin Pack, que é um padrão de embalagem 3D. Vamos dizer assim, pra vocês entenderem, tá? Eu não vou fazer algo muito técnico, vou fazer algo do jeito que a gente sempre fez aqui, que é o que dá certo, que é algo que você consegue entender, de fato, o que a máquina faz, e não tanto o conceito. Eu gosto de mostrar mais na prática. E quanto mais eu fui entendendo desse conceito, eu esbarrei na mesma dificuldade que a gente tem desde o começo aqui no Brasil. Essa máquina ninguém tem acesso. Eu acredito, na minha opinião, que devem ter duas, três marcas, grandes players aí do mercado, né, de carne, de proteína, de pescados, que tem essa máquina, uma máquina totalmente automática, linha de produção, mas o pequeno ali, o açougue, a casa de carne, pequeno não, né? O médio e o pequeno produtor não conseguem ter acesso a esse tipo de embalagem. Ou ele compra produto já embalado, mas aquele rebuy que ele posiciona ali, no açougue dele, ele não consegue ter acesso. E a Cetro, mais uma vez, foi atrás de algo pra atender esse público, que é com quem a gente conversa, é com quem a gente se identifica, né? O pequeno e médio empreendedor, assim como a gente. E desenvolvemos uma máquina pequena, portátil, semi-automática, que faz todo esse trabalho de maneira assim, eu posso dizer que 100%, fica 100% o acabamento. Não difere nada o resultado final de uma máquina pequena pra uma máquina grande. Quando eu falo máquina grande, pessoal, é máquina acima de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, dependendo da marca aí, que é uma tecnologia alemã, da marca mais conhecida, vamos dizer assim. Mas o que a gente quer aqui é poder dar oportunidade a pequenos empreendedores de realmente agregar valor no produto e se diferenciar aí. Então pode ser que alguém vê o vídeo, sempre alguém questionar, mas tem que tomar tal cuidado, tem que fazer tal coisa, pessoal. Eu tô fazendo aqui um meio termo pra que você possa começar a produzir. Se for totalmente automático e for a melhor, é um milhão e meio de reais. Eu tô falando aqui de uma máquina de 25 mil reais, que é cara também, mas comparado ao mercado de tecnologia de vácuo, é de graça. É verdade. Mas você deve estar pensando, putz, mas dois anos pra lançar uma máquina pequena e compacta, eu vou explicar o porquê. Pra poder embalar no Skinpack, a gente depende muito da qualidade da bandeja. E aqui no Brasil, quando eu pesquisei, tem vários fornecedores, sem desmerecer nenhum, eu não tinha achado nada assim, nesse tipo de qualidade, igual era a minha ideia quando eu vi lá nos Estados Unidos. Eu queria algo mais firme, que realmente pudesse dar um acabamento premium no produto. Então a Cetro, além de trazer a máquina, pela primeira vez, a gente teve que se preocupar também com as embalagens. E pra cada embalagem, você precisa de um molde também, que são esses moldes feitos aqui em alumínio. Então cada bandeja precisa de um molde exato. Então não foi só desenvolver a máquina, foi desenvolver também todo o processo de embalagem. E isso é muito complexo, porque nós tivemos que estudar quais são os principais cortes que as pessoas querem embalar num determinado valor agregado, porque não é qualquer carne que você vai colocar aqui, porque tem o custo da bandeja, o custo do filme, e qual que era o tamanho médio das embalagens pra eu poder manter estoque. Porque eu não posso fazer a bandeja de acordo com encomenda, por exemplo. O cliente quer chegar e quer levar. E esse sempre foi o diferencial da Cetro. Comprou, leva na hora. Bom, então chega de lero-lero, e vamos pra prática. Eu vou fazer primeiro com essa bandejinha pequena aqui, e vou embalar um steak por vez desse chorizo aqui, que tá um pouco marmorizado, tá bem bonito, uma carne alta, e vou porcionar. Então, pra cada tipo de bandeja que eu for utilizar, eu tenho que colocar um molde. Então, o molde é totalmente customizado, de acordo com o tamanho da bandeja. E aqui dentro da máquina é uma cuba standard, vamos dizer assim. E aqui eu coloco o molde de acordo com a bandeja que eu for utilizar. Quando o cliente vai comprar a máquina, ele vai decidir qual bandeja que ele quer, e aí ele compra a máquina e compra um molde sobressalente das bandejas que ele escolher trabalhar aí. Tá bom? De acordo com a demanda que ele for atender no açougue dele. Encaixou aqui, tá? Basicamente, pessoal, como que funciona? Eu pego a bandeja, coloco ela aqui dentro do molde, e vou colocar a carne aqui, de acordo com a posição que eu quero que ela embala. E aí passa o filme. Posiciono ele aqui, ó, sobre a carne, tá? Pode chegar mais perto aqui para mostrar para o pessoal. Então tem o filme aqui, a bandeja e a carne, e agora eu vou realizar o processo de vácuo. E aí, ó, eu já setei aqui o tempo de vácuo, ó, que ele precisa chegar aqui até o zero, que ela vai fazer vácuo. E aqui a temperatura que está a minha tampa, que é o que vai fazer o encolhimento da embalagem. É uma máquina muito silenciosa, pessoal. Não faz aquele mesmo barulho de vácuo das outras porque ela está fazendo vácuo, mas ao mesmo tempo está encolhendo a embalagem. Então a bomba trabalha de uma forma mais sutil. Então como a máquina tem, ó lá, já realizou o vácuo. Bom, pessoal, aqui então, ó, ela já realizou o vácuo, tá? E agora eu tenho que fazer a retirada dessa sobra de embalagem aqui, tá? Lembrando que se o cliente for trabalhar apenas com uma bandeja, um tamanho definido, eu consigo já fazer a máquina com um corte automático. Porém, o que a gente quer aqui é flexibilidade. O cliente sempre vai precisar de alguma, duas ou três, tamanhos de bandeja. Então esse corte aqui fica num processo semiautomático, pode ser com uma faca, um estilete, enfim, o que tiver na mão do açougueiro ali. Então, corta toda a sobra aqui, ó. Eu vou retirar o plástico, que é o que sobrou. E aqui, ó, a gente tem o resultado final da bandeja. Uau! Olha isso, pessoal. A carne fica totalmente em 3D, ó. E o produto se destaca e a embalagem aqui atrás é uma mera coadjuvante, porque quem vai se destacar é essa rainha aqui, ó. Olha isso. Aqui você pode customizar, colocar uma alça, colocar uma etiqueta com a logomarca da sua casa de carnes, ó. Mas isso daqui realmente agrega muito valor. É muito diferente, ó. Bom, pessoal, agora eu vou embalar esse assalo de tira ambos e vou usar essa bandeja um pouco maior, que é esse molde aqui. então eu tirei aquele outro molde e vou colocar esse aqui dentro da câmera. Deixa eu só posicionar aqui da forma como eu quero que ele fique dentro da bandeja. Coloco dentro da câmera. Agora é o mesmo processo. Eu puxo aqui o filme, posicionei aqui e agora vou fazer o vácuo. Conforme eu falei, ó, aqui é o vácuo. Então ele atinge o vácuo máximo porque a câmera é pequena. Então não precisa de tanto tempo. Aqui é o tempo que vai ficar fazendo o vácuo e aqui a temperatura pra poder encolher o filme e dar aquele acabamento perfeito que a gente viu ali na embalagem anterior. Quando ela termina o vácuo, ela automaticamente, ó, já zerou, ela mesmo libera a tampa e o resultado final tá aqui, ó. Agora eu vou cortar a sobra da embalagem, como eu falei pra vocês. Esse aqui, pessoal, como a borda da bandeja é alta, o plástico praticamente já corta sozinho aqui devido à pressão que a câmera exerce aqui dentro, tá? Pessoal, e olha a diferença de você apresentar um assado de tira angus assim, ó. Olha o acabamento. Você mostra todo o marmo... Ó, eu consigo tocar e sentir, ó, o osso aqui da embalagem, ó. Olha isso. É realmente um produto premium de verdade. Porque não adianta nada você ter um bom produto se não tiver uma boa apresentação, né? A gente consome, obviamente, pelos olhos, ó. E olha a diferença disso daqui, ó. Então, além de ter uma embalagem protegida, uma carne a vácuo, olha a embalagem, né? É uma senhora bandeja, ó. E aí, fora o acabamento que você vai apresentar pro seu cliente. Então, pessoal, o terceiro exemplo agora. Agora eu vou embalar um tibone e vou utilizar essa bandeja. Vocês entenderam por que não dá pra ter um corte automático? Porque de acordo com o corte, eu posso usar uma bandeja diferente. Então, é versatilidade. Eu troco o molde aqui. Retiro o molde que eu utilizei pra fazer aqui, ó. Eu utilizei esse molde pra fazer essa carne, ó. Tá vendo? Sobre medida. E agora eu vou utilizar outro molde. Então, pessoal, é uma peça aqui de alumínio. Você tira uma e coloca a outra. Não tem parafuso, nada. É uma troca... É uma troca rápida. E aí a máquina tá pronta, ó. Pra trabalhar com essa mesma bandeja. Lembrando que tem a largura do filme, tá? Nós vamos comercializar filme com 25 e 27. Então, pra qualquer bandeja, tanto da pequena quanto a grande, você pode utilizar o mesmo filme. Não precisa ficar trocando o filme toda hora. Então, pessoal, vou embalar esse tibone aqui, ó. Nessa bandeja menor. Que eu acredito que vai ficar um acabamento mais condizente aí com a peça. Coloco lá, mesmo processo. E aí, pessoal, eu sempre corto também, mas eu posso cortar aqui, ó. Antes de fazer o vácuo, já cortar na medida que vai ficar o plástico. Ajeitar ele aqui pra ficar sempre bem retinho, tá, pessoal? pra não ficar ruga. Pra máquina poder trabalhar aí com o máximo de performance e acabamento, tá bom? Aí terminou de fazer o vácuo. Filma de perto aqui, ó. Pra ver que não tem edição, não tem mágico. É isso aqui mesmo. Nossa. Ó. Eu posso tirar também, pessoal? Só pra vocês entenderem, ó. Sem cortar com a faca. E aqui, ó. Como ela tem borda, praticamente a embalagem se destaca na mão. Olha, pessoal. Ó, realmente, ó. Parece que não tem nada na carne. Você consegue... Eu tô tocando aqui, ó. O marmoreio, ele se destaca nessa embalagem. Você consegue sentir, assim, a textura da carne, realmente, ó. O osso aqui, ó. As pontas. Olha essa ponta aqui, ó. E não fura a embalagem, porque é um plástico bem grosso, ó. É um plástico bem resistente. Ele é próprio pra trabalhar com esse tipo de produto. Vou deitar aqui pra vocês verem, ó. O desnível de altura. E mesmo assim, o acabamento perfeito, ó. Pessoal, agora eu vou embalar esse prime aqui de porco, ó. Ele tá congelado e eu vou utilizar essa bandeja, ó. Depois, no final do vídeo, lá embaixo, na descrição, eu vou deixar a descrição de cada modelo com o link pra você entender melhor quanto mede cada bandeja, altura, profundidade, tá? E vou utilizar este molde aqui. O molde pra essa bandeja aqui. Coloco lá, coloco o produto. Mesmo processo. Sempre bem esticadinho o filme, pessoal, pra não ficar nenhuma ruga. Pessoal, como essa bandeja que eu tô usando aqui, ó, ela tem essa cavidade, dentro do molde a gente já deixou uma borda pra você poder enfiar a faca e facilitar o corte. Então, sempre que a bandeja tiver essa cavidade aqui, você pode retirar a sobra da embalagem ali dentro mesmo da câmera que vai ser mais fácil, tá bom? Lógico, isso vai variar de acordo com a embalagem que você for utilizar. Então, todas essas mais altas aqui, ó, é mais fácil retirar lá dentro. Olha lá, já terminou. E agora eu preciso retirar essa sobra de embalagem, ó. Então, mostra bem aqui de pertinho, ó. Tem uma cavidade aqui dentro onde a faca ou o estilete ou o que você estiver usando, ó, vai entrar com facilidade. Aí você faz o corte com mais facilidade aqui da sobra da embalagem. Aí eu tiro a embalagem pronta. E aqui o sobra da embalagem, ó, você só tira e é descarte mesmo. Olha só, pessoal, como que fica diferente, ó. Eu embalei com papel alumínio, ó, a textura do papel alumínio você consegue sentir, ó. E a carne, ela fica totalmente destacada, ó. É um 3D mesmo, ó. Pessoal, agora, ó, pra finalizar, eu vou embalar nessa embalagem aqui que a gente apelidou ela, o nome dela de Dubai, Dubai Gold. Então, é um produto mais premium que vai dar um destaque maior na prateleira pra contrastar com a embalagem preta. Então, pessoal, eu vou usar agora a bandeja dourada pra dar aquele contraste, né, com a bandeja preta que eu acho que vai valorizar bem esse corte aqui, esse... essa bisteca aqui que a gente vai utilizar, ó, tá bem marmorizada. E o legal, ó, olha o marmoreio aqui, mas depois do skin pack você vai ver que o marmoreio ele se destaca ainda mais. Então, sempre fica atento, ó, qual lado tá mais bonito. Como é uma máquina, vamos dizer assim, artesanal, você olha antes de embalar e faz assim, ó, qual lado vai ficar mais bonito pra poder realmente destacar. Porque é uma embalagem cara, é um produto caro, tem que ser um serviço artesanal mesmo pra poder valorizar e agregar valor aí no produto. Posicionei lá, mesmo processo. E vamos ver o resultado nessa embalagem dourada aí, que pra mim é a grande expectativa aí do final. Finalizou o vácuo? Nossa! Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada, chega bem pertinho, ó. Olha o destaque. Como eu te falei, ó, essa aqui tem essa cavidade, ó. Então, pra cortar a sobra da embalagem, que parece que nem existe, né, mas a sobra da embalagem tá aqui, tá, pessoal? Eu vou cortar pra dar aquele acabamento final aqui. Olha só, pessoal, o resultado aqui, ó, na embalagem dourada, como muda completamente o aspecto do produto. Automaticamente, ele já gera mais valor ao produto. Eu vou fazer um comparativo aqui, ó. Vou deixar a embalagem aqui e aí eu não vou vender a máquina. Vocês que vão me falar qual carne você preferiria comprar numa vôndola. Olha isso aqui. E olha assim, ó, pessoal, essa embalagem é uma embalagem cara, encolhida e, ó, já foi encolhida, tá? É uma embalagem não é barata, mas olha a diferença. É o mesmo produto, apenas em embalagem diferente. As etiquetas acabam tampando toda a qualidade. Você não consegue enxergar o produto. O que que tem aqui dentro? Eu tô vendo pelo nome, mas eu não consigo ver o marmoreio da carne, ó. Eu posso colocar a marca aqui, as informações que tem que tá na etiqueta aqui atrás, a gente cola aqui atrás e o produto tá preservado, ó. Eu destaco o meu produto, eu valorizo o meu produto, eu mostro o marmoreio, eu mostro o formato do corte, o osso. Isso aqui sim é vender um produto de qualidade. Pessoal, agora eu vou colocar duas peças, ó, dois churis pra embalar de uma vez só. Posiciono o filme aqui, retinho. Olha só, pessoal, esse acabamento, ó. E agora eu vou só cortar aqui a sobra da embalagem pra gente poder ver como que ficou. Tem o guia aqui dentro, ó, nessa cavidade pra gente cortar. E aí cortou, tira a sobra da embalagem. E olha só. Poderia até ter um terceiro aqui, ó, eu acho que ia ficar legal, mas fica bom um distante do outro pra gente ver aqui, ó, esse desnível aqui, como que a máquina consegue realmente deixar uma aparência assim sensacional. E agora o último exemplo, pessoal, vou usar essa bandeja pequena aqui, ó, que pode ser usada pra outro tipo de produto como o queijo, enfim, e aqui já tem nessa bandeja esse espaço aqui já próprio pra você poder colocar a sua etiqueta de identificação aí da sua marca. Vou pegar o molde próprio aqui pra essa bandeja, posicionar ele aqui dentro. Coloco a bandeja. Vou fazer um steak pequeno aqui que vai dar o tamanho certinho. Posiciono aqui, ó, a embalagem. Já fez o vácuo, ergueu a tampa sozinha. Olha lá, olha o acabamento e agora vou fazer o corte aqui da sobra da embalagem. pessoal, esse corte aqui é algo meio artesanal. Não tem como ser um corte automático devido a gente querer propor aí a flexibilidade. Eu volto a frisar, se o cliente for trabalhar só com um tamanho de bandeja, a gente consegue fazer o corte de modo automático, tá? Então, retira aqui a embalagem de forma automática mesmo. Mas se você quiser ter flexibilidade de usar várias bandejas, o corte tem que ser semi-automático. E olha só isso aqui. Pessoal, fica muito legal nessa bandeja também porque ela é funda e aí o produto encaixa direitinho ali, ó. E realmente, na gôndola, não vai parecer que tem plástico, ó. Fica imperceptível a presença do plástico aqui. E aqui você pode também colocar informação nutricional, a tabela e aqui na frente a sua marca aqui em cima ou identificação do produto sem desmerecer o produto, né? O produto aqui sempre é o protagonista. A embalagem, ela fica bem disfarçada. E aqui no vídeo, pessoal, a gente fez várias embalagens diferentes, trocando molde, mas assim, quando você for trabalhar uma embalagem atrás da outra em série, é mais fácil de você trabalhar aí pra ajustar a máquina. E máquina foi feita pra trabalhar em série mesmo, né? Uma depois da outra. Terminou o vácuo, ela já libera a tampa sozinha e tá pronta. E aí, mais um produto aqui embalado a vácuo no skin pack com acabamento que essa carne merecia de verdade, né? E aí 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 E aí